Passamos por fases na nossa vida e aqui na Botelho Veículos, eles têm opções para todas essas fases. A gente começa a trabalhar, economiza um pouquinho, compra um carro popular. Depois, com esse carrinho, a gente começa a sair com os amigos e pega um carro esporte. Conhece a pessoa amada e vai para onde? Um carro família. Então, vem comigo, vamos te mostrar esses três tipos diferentes de fases da nossa vida. Vem! Vamos começar nessa primeira fase? Um carro popular. Temos aqui na Botelho esse Fox 1.0 2012. Dá para começar com ele, não dá? Que tal essa fase esporte da sua vida quando você já está com os amigos? Esse Golf Sportline 2010 1.6 é perfeito para essa fase. Você já passou pela fase econômica do esporte, agora para a fase família. Então, esse Cerato 1.6 2013 completo, cabe o carrinho de bebê e se for gêmeos, ainda tem espaço. Então, vem para cá, para a Botelho Veículos. Tchau, tchau.